Remexe, remexe, E-T-A-B-R-A-S-I-L Remexe na batida, remexe diferente Criatividade nesse funk inteligente Inteligência pra amar, coisa boa é te beijar Um pega-pega gostosinho pra você se apaixonar Vem, vem comigo que a pegada é sempre quente Apaixona, enjoa, depois troca de pessoa E depois sente saudade e volta tudo numa boa Apaixona, enjoa, depois troca de pessoa E depois sente saudade e volta tudo numa boa O mundo tá maluco, pegação, viração Várias, várias fantasias e um só coração O mundo tá maluco, pegação, viração Várias, várias fantasias e um só coração Amar é gostosinho, mas enjoa rapidinho Experimenta carne nova, mas volta pro amorzinho Amar é gostosinho, mas enjoa rapidinho Experimenta carne nova, mas volta pro amorzinho Apaixona, enjoa, depois troca de pessoa Depois sente saudade e volta tudo numa boa Amor é diferente Amor é diferente, vai pra trás, vai pra frente Enlouquece nossa mente O amor é sempre Amor é diferente, vai pra trás, pra frente Enlouquece nossa mente O amor é sempre Ame com vontade Ame com vontade Ame com sinceridade O mundo tá maluco O amor quer liberdade Apaixona, enjoa, depois troca de pessoa E depois sente saudade e volta tudo numa boa Apaixona, enjoa, troca de pessoa Depois sente saudade e volta tudo numa boa Que troca, troca, gostoso, gostoso Vamos trocar de pessoa, vai lá, vai lá Relação aberta pode ser mais duradoura Relação muito fechada pode ser mais traidoura Relação aberta pode ser mais duradoura Relação muito fechada pode ser mais traidoura E apaixona, enjoa e troca de pessoa E depois sente saudade e volta tudo numa boa Apaixona, enjoa, troca, troca de pessoa Depois sente saudade e volta tudo numa boa Boa, 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 boa É o Hip Hop Clever Dias Swing Lagartixa Vamos nessa Swing da pesada, eu trago pra você A dançada lagartixa vai fazer enlouquecer Vai fazer enlouquecer Vai fazer enlouquecer Enlouquece mulherada, dançada lagartixa E o machão que não dançar Bumbum, belisca Bumbum, bumbum, belisca Então vem dançar o funk nesse estilo envolvente Resgatando a lagartixa na mente eternamente E a galera no passinho resgatando o movimento 1, 2, 3, 4, 5 No swing lagartixa quero ver mexer bonito 5, 4, 3, 2, 1 No swing lagartixa com a mãozinha no bumbum Bumbum, 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 bumbum Bumbum, 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 bumbum A popouzudo e o bombadinho tá dançando lagartixa E no final da baladinha, bumbum, belisca Bumbum, 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 belisca 1, 2, 3, 4, 5 No swing lagartixa quero ver mexer bonito 5, 4, 3, 2, 1 No swing lagartixa com a mãozinha no bumbum Bumbum, 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 bumbum Bumbum, 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 bumbum